Olá, mais uma vez. Vocês lembram-se da música da semana passada? Vamos ouvir. Vamos ouvir. As notas é a pauta, a casa delas, cinco linhas, quatro espaços e uma clave a iniciar. Nela moram lindas notas, com as quais eu vou brincar. Do, re, mi, fa, sol. Fa, sol, lá, si, dó. Si, la, sol, lá, si. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol. Fa, sol, lá, si, dó. Si, la, sol, lá, si. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Lembram-se, a semana passada eu perguntei-vos qual era o nome da casa das notas musicais. Vocês conseguiram descobrir. É cantado na canção. Muito bem, sim, é a pauta. A pauta é a casa das notas musicais. Agora que já sabes muito bem a canção, vais aprender um ritmo para fazer ao mesmo tempo. E o ritmo vai ser feito com o vosso corpo, com os vosso gestos. Então, eu gostava muito que vocês aprendessem a fazer o ritmo à próxima semana e enviassem para a professora. É muito simples, vejam lá. É uma casa muito estranha. Não tem portas nem janelas. Nela moram lindas notas. É a pauta, a casa delas. Cinco linhas, quatro espaços. E uma clave a iniciar. Nela moram lindas notas. Com as quais eu vou brincar. Eu e me faço. Faço lá, si, do. Si, la, sol, la, si. Si, la, sol, fa, mi, che, do. Eu e me faço. Faço lá, si, do. Vem, não são nada difíceis os gestos. Enviem-se, se poderem, para a vossa professora o áudio ou até vídeo dos gestos que estão a fazer e da canção também, se conseguirem cantar. Bom trabalho!